Olá, o Hospital Maternidade de Campinas está fazendo uma campanha para manter o estoque do banco de leite abastecido. Hoje o banco tem 183 litros de leite materno, mas o ideal é 200 por mês. Cada litro alimenta até 10 recém-nascidos que estão na UTEM. Para doar é necessário estar saudável e estar amamentando o próprio filho e ter leite em excedente. Você pode se cadastrar pelo telefone 019-3306-6039. E se você não amamenta, também pode ajudar. É que a maternidade está precisando de vidros para guardar o leite. Então se você tem aí na sua casa aqueles vidros como o de maionese ou azeitona, é só guardar e doar. Veja as orientações. Se você tem vidros em casa, não descarte. Nós, do banco de leite humano do Hospital Maternidade de Campinas, utilizamos esses vidros para armazenar os leites maternos que são doados para o banco de leite. Nós precisamos de vidro liso, com boca de rosca e com tampa de plástico. Caso seja de tampa de metal, não tem problema. Nós compramos a tampa depois. É só precisa trazer até o hospital, não precisa nem descer do carro. O nosso segurança já está preparado para receber esses vidros. E você pode deixar com ele na recepção mesmo do hospital. Seja solidário. Bom, eu vou ficando por aqui. Andréia Marques, de casa, para a TV Câmara.